A Dorezão, mais salve de pretos velhos. A Dorezão. Saravá, meus amigos e irmãos umbandistas, quem tá falando com vocês é o Gustavo Sucuri, da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Vamos lá cantar um ponto. Saravá toda baianada, salve a força e o poder de todo povo baiano. Quando eu vim da Bahia, a estrada eu não via. Quando eu vim da Bahia, a estrada eu não via. Cada encruza que eu passava, uma vela eu acendia. Cada encruza que eu passava, uma vela eu acendia. Coquim, Coquim baiano, Coquim lá da Bahia. Coquim venceu demanda com a senhora da guia. Coquim, Coquim baiano, Coquim lá da Bahia. Coquim venceu demanda com a senhora da guia. Bahia, ô África, vem cá, vem nos ajudar. Bahia, ô África, vem cá, vem nos ajudar. Povo baiano, povo africano, povo baiano, vem cá, vem cá. Saravá, Saravá, todo povo baiano, Saravá, toda Bahia. Que Oxalá nos abençoe hoje, agora e sempre. Que Ogum nos proteja, nos guia, nos guarde de tudo e qualquer macumbaria, feitiçaria, bruxaria. E a cada dia que se passa, nós nos tornamos uma pessoa melhor. Saravá, meus irmãos de fé.